Aqui ó, pronto Eu quero só ver Numa guerra Aí o cara chega assim e fala Irmão O DJ já tá na P1 Já tá na P2 Aqui de bicho Aí eu vou e Lula Aí o cara, DJ tá aqui em Lula O cara tá não, tá em bicho Aí já acabou a cal dos caras Não tem como Não tem cal Ou quando for caçar Um vai pela entrada Da passagem secreta O outro vai pela saída Aí um vai e o cara tá correndo pro outro lado O outro chega, pronto Aí acabou-se Isso aqui é estratégia de guerra Estratégia de guerra Covid para caixar a conta Comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui